Será que o Santander vai se recuperar? É o que a gente vai responder nesse vídeo. Tem o quadro Analisando Dividendos, que eu pego aqui uma empresa que vocês nos pediram, vocês nos pediram para trazer aqui o Santander, e nós vamos analisar, segundo os cinco critérios, o quão sustentável é o dividendo desta instituição. E no final, ainda vou dar um brinde para vocês, vou mostrar qual é a projeção dos dividendos do Santander para os próximos anos. Mas antes de começar, já dá aquele joinha, se inscreve no canal. Está aqui comigo o José Daronco. Zé, vamos lá, direto para o primeiro critério. Dividend yield, Thiago. Prazer estar aqui comentando sobre Santander. O que é o dividend yield? É quanto de dividendo você vai ganhar pagando o preço de tela do Santander. E aqui está o histórico do dividend yield da Santander nos últimos anos. Um pouco menor que os pares, né, Thiago? Sim, um pouco menor que os pares. Outras empresas de porte maior têm dividendos maiores também, como Petrobras, Vale. E ele está só levemente acima da média. Então, como está tão mais próximo da média do que outras empresas que se destacaram, eu vou dar meia estrela para o Santander neste primeiro critério, que é o dividend yield. Ele tem um dividend yield menor que os pares, menor que Bradesco, Banco do Brasil, etc. Então, eu vou dar meia estrela no dividend yield para o Santander. Vamos para o próximo critério, Zé, que é dividend payout? Isso mesmo, Thiago. Payout, né? E aqui, quando a gente olha, analisa o payout, a gente entende por que o dividend yield é menor que os pares. Payout nada mais é do que o percentual do lucro que é distribuído na forma de dividendos. O Santander pagou no ano passado mais ou menos metade ali, quase 50%, 47,8% de dividendos. É um payout razoável, seguro. Não me preocupa a distribuição. Se o Santander estivesse distribuindo mais do que lucro, seria um ponto de preocupação. Não é o caso. Por isso, no segundo critério, eu vou dar uma estrela. Perfeito, Thiago. O terceiro critério é crescimento de dividendos. É, aqui fica muito claro, né? Não cresceu nada nos últimos anos. A distribuição de 2023 foi menor que 2015. Então, não é uma empresa que tem crescido. Eu só estou na dúvida se eu dou meio ou se eu dou zero. Se tivesse ido para zero, eu daria zero. Não tem crescido, mas também não foi para zero. Então, eu vou dar meia estrela, mas com uma possibilidade de dar zero aqui também, tá, Zé? É, eu acho que quando a gente investe, a gente sempre espera que a empresa cresça e aumente os dividendos, né? Até o próximo critério é a própria volatilidade do dividendo. E a gente quer uma volatilidade para cima. É, então eu concordo, Thiago. Eu acho que daria meia estrela para o seu tender. Vamos para o próximo critério, Zé? Que é a volatilidade. Aqui, eu não sei se eu dou um ou meio, porque, de fato, é pouco volátil. Ele distribui seis bilhões de reais faz muito tempo. Tem um pouco de queda aí, né? Em 2023, ele distribuiu menos que 2021, por exemplo. Distribuiu menos que 2022 também. Então, eu estou na dúvida se eu dou meia ou se eu dou um. Eu vou dar meia também aqui, porque tem uma certa queda, né? E se a gente ajustar a inflação, tem uma queda aí. Eu não dou zero, porque o meu critério neste quadro é quando vai para zero, é zero. De fato, não teve nenhum ano que foi para zero. Por outro lado, não cresce. Tem um pouquinho de queda ali em alguns anos, frente aos anos anteriores. Então, eu também vou dar meia estrela para o Santander no que se refere à volatilidade. E, Zé, vamos para o quinto critério? No caso do Bradesco, que a gente gravou recentemente, a gente foi lá no relatório gerencial para analisar os índices de capital do banco. E eu sugiro fazer a mesma coisa aqui no Santander. Tem esses aqui, não é em gráfico. Ó, Tiago, três anos. Índice de Basileia é patrimônio e referência. Índice de Basileia é que ele é um pouco menor do que os pares, né? É um pouco menor, mas ainda tem que saudável. Bem saudável. Se a gente comparar com os bancos de fora, os bancos brasileiros como um todo são muito saudáveis e o Banco Santander também é. Não me preocupa, tá? Eu daria uma estrela neste último critério, reconhecendo que ele está abaixo dos pares. Mas os bancos brasileiros são muito saudáveis em termos de Basileia. Caiu um pouquinho em relação a 2021, mas ainda é um patamar extremamente saudável. Não é motivo de preocupação à base de capital do Santander. Então, recapitulando, vamos ver quantas estrelas o Santander obteve. Nas minhas contas, são 3,5 estrelas. É uma nota abaixo dos outros bancos, é uma nota que não é tão alta assim. E, Zé, eu prometi para o pessoal que a gente ia ver o que os analistas estão projetando de resultado futuro. Para quem não conhece, a ferramenta Status Invest, a máquina, ela tem um mecanismo que chama Forecast. Uma ferramenta que chama Forecast. É uma ferramenta paga, mas eu consigo de graça para vocês. Mas antes, o que é o plano Forecast? Nada mais é do que um plano que tem disponível no Status Invest, que compila dados de analistas de mercado e vê quais são as estimativas de futuro destes analistas. E tem dado relacionado a relação preço-lucro, preço-valor patrimonial e dividendo. O que os analistas estão falando dos dividendos para os próximos anos? E, no caso do Santander, a gente pode ver para o ano de 2024 aqui, Zé, vou pedir até para você sublinhar ali. Para o ano de 2024, cerca de 6%. Para 2025, 6,6%. E para 2027, 7,8%. É um dividendo até ok, razoável, tolerável. Mas na hora que a gente compara com outros bancos, Zé, vou pedir para você colocar aí. Bota aí Banco do Brasil, pode botar o Bradesco. Olha ali, a gente consegue comparar com os demais bancos. E, de fato, em todos os anos o Santander vai pagar menos do que esses outros dois grandes bancos brasileiros, o Banco do Brasil e o Bradesco. Quer ter acesso ao plano Forecast? Eu vou dar de presente para vocês um ano. A assessoria do Status Invest está fazendo aqui uma generosidade para quem abrir conta lá com eles, tá bom? Vai ter um ano de plano Forecast. Eu uso todo dia. Eu sei que o Zé também usa com bastante frequência. Você consegue acessar vários dados, não só esses, de resultado, de projeção de receita, de balanço. E, com isso, tomar uma decisão muito melhor. Eu vejo muito investidor cometendo erro de vai lá no Status Invest ou qualquer outra ferramenta e ver o dividendo dos últimos 12 meses. Daí compra a ação porque pagou muito dividendo. Pessoal, não adianta a empresa pagar muito dividendo e nos próximos anos pagar pouquinho. E tem uma série de analistas no mercado que estão fazendo o seu trabalho ali para, justamente, projetar os dividendos dos próximos 12 meses. E, com o Forecast, você consegue ver a projeção dos analistas e, assim, tomar uma decisão baseada em dados muito melhores do que só analisar o passado. Então, não deixe para depois. Depois, pegue aí um ano de plano Forecast junto com a Status Invest Assessoria. Vou botar o link aqui na descrição. Zé, mais uma vez, obrigado. E vou pedir para você, por favor, bota nos comentários qual a próxima empresa que você quer que eu analise no Analisando Dividendos. Beijo enorme. Isso aí.